Olá, sou o professor Valmir e quero convidar você que deseja se tornar um empreendedor ou líder assertivo para participar do curso da Uniso Empreendedorismo e Liderança Assertiva. Você sabia que hoje postura, comportamento e tomada de decisões são extremamente importantes para o seu sucesso? Neste curso você irá potencializar a liderança, desenvolver técnicas de autogestão emocional e uma visão empreendedora. Esperamos você aqui.